Hello! Vamos corrigir o nosso homework do Activity Book, page 42. Ok, então lá era pra gente colocar a nossa historinha em ordem sem olhar no Pupil's Book, ok? Então vamos ver, a number one já tá feita, que é essa aqui, letter F. What is number two? Ah, a teacher fez aqui, é pra vocês. Number... a teacher não consegue olhar aqui. Number two, meu tio tá meio torto aqui. Letter D é a number two. Number three, number three, é a letter A. Number four é a letter C. Five letter B and six letter E, ok? Ok? Conseguiram então? Vamos lá corrigindo. Tava fácil, né? Porque pra corrigir vocês também poderiam ter olhado no Pupil's Book. Eu falei que não poderia fazer olhando no Pupil's Book, mas pra corrigir sim. E agora a gente vai responder as questions da number 13, ok? A number one já tá feita. What do they want to make? They want to make an hour box. E aí a teacher colocou as respostas aqui no quadro pra vocês corrigirem. Vamos ver. Number two. Why do they need to make an hour box? Why do they need to make? They need to make for the Adventure Playground. Então é uma tarefa do Adventure Playground. Então é a resposta da number two. For the Adventure Playground. Number three. Who, quem, helps them to make it? Quem é mesmo? Tom's grandpa. O grandpa do Tom. Então Tom's grandpa é a resposta da number three, ok? Number four. What do they need to make it? Então do que que eles precisam to make the Owl Box? Quais são o material? Wood and nails. Então a resposta da for, wood and nails. E a number five. What is an Owl Box? O que que é uma Owl Box? Tá bem fácil, né gente? Mas pode ser que alguém tenha ficado em dúvida. An Owl Box is a house for an Owl. É uma casa pro, pra Owl. Então, Owl Box is a house for an Owl. Got it? Ok. Se alguém quiser corrigir direitinho, pode pausar o vídeo agora pra fazer a correção mais lentamente, devagar. Ok? Ok gente, então por hoje é só. Tenham um ótimo final de semana. Um grande beijo. A teacher tá morrendo de saudade de apertar vocês. Beijo, tchau. Tchau.